Música São José da Cruz São José da Cruz nasceu na cidade de Isquia, próximo de Nápoles, no ano de 1625. Foi batizado com o nome de Caetano. Era admirador de São Francisco de Assis, procurando encarnar em si o exemplo da vida evangélica do pobrezinho de Assis, ingressando na Ordem dos Franciscanos. Fundou o primeiro convento da Ordem no ano de 1671 em Piemonte. Juntou pedras com suas próprias mãos, usou cal e madeira e com um enxadão fez os alicerces. Não tinha ninguém para ajudá-lo. O povo começou a achar que ele era louco, mas logo percebeu que estava errado e começou a prestar-lhe ajuda, de forma que um grande convento foi edificado em pouco tempo. Tornou-se mestre dos noviços e depois provincial de sua ordem. Levou vida austera, despojada de tudo. A mobília do seu quarto consistia em um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, um livro de orações e um leito duríssimo, composto de dois pedaços de couro e uma cobertura de lã. Possuía apenas um hábito de pano grosseiro que durou 65 anos até a sua morte. São José da Cruz fugiu das dignidades eclesiásticas e levou uma vida eremítica para se exercitar unicamente na penitência e na oração. Era profundamente austero, comia pouco e só uma vez ao dia. Dormia poucas horas, levantando-se à meia-noite para agradecer a Deus pelo novo dia. São José da Cruz dedicou toda a vida aos pobres, socorrendo-o em suas necessidades. De todo o Piemonte vinham ao convento de Ávila numerosas pessoas que, se tivessem fé e merecimentos, eram curadas. Morreu no ano de 737, com 84 anos de idade. Foi canonizado por Gregório XVI. São José da Cruz, o Gai por nós. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.